A campanha Setembro Dourado que ocorre em todo o país aqui em Novo Hamburgo agora é promovida pela Associação de Assistência em Oncompediatria, a AMO. Ela promove diversas atividades para conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. A campanha foi lançada para conscientizar a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce e tratamento do câncer infanto-juvenil. Em Novo Hamburgo, a Associação de Assistência em Oncompediatria, a AMO, vai promover diversas atividades relacionadas ao assunto. O câncer infantil não tem como fazermos prevenção e sim detecção precoce. Diferente do câncer de mama, que se pode fazer raio-x, no caso a mamografia anual, ou papanicolau, no caso do câncer de colo de útero, nós não temos métodos de screening para câncer infantil. Então, para nós, o importante é a detecção precoce. Dados do Instituto Nacional do Câncer, o Inca, apontam que apenas este ano ocorreram mais de 11 mil novos casos de câncer infanto-juvenil no Brasil. A doença é a primeira causa de morte entre crianças e adolescentes de 1 a 18 anos. Por isso, a importância é da prevenção. Mais de 70% dos casos podem ser curados se diagnosticados precocemente. Engajada em prestar apoio às crianças e adolescentes portadores de câncer, a Associação é referência no Vale dos Sinos. A AMO também visa garantir a efetividade do tratamento do paciente e acolhe as famílias realizando os encaminhamentos necessários. Nós temos as consultas dos pacientes que já têm diagnóstico, que fazem acompanhamento regular nos hospitais. E nós temos esse apoio às crianças e às famílias também. Não só na parte clínica da oncopediatria, mas também na parte de psicologia, da pedagogia, da assistente social. Cauana teve um tumor aos 4 meses de vida. Precisou do auxílio da Associação para o Tratamento e Acompanhamento da Doença. Hoje, além das consultas médicas, a família da paciente faz cursos e oficinas no local. Atualmente, cerca de 50 pacientes são assistidos pela AMO. Ela baixou o hospital por causa da bronquete, no hospital Regina. Daí aqui descobriu que ela tinha um tumor de na baqueca. Eles te ajudam com tudo, com passagem, com alimento, com psicóloga, muito bom. Com médica. Há quanto tempo tu está em atendimento aqui? Seis anos. E para dar continuidade à campanha tão importante que é o Setembro Dourado, eu recebo aqui no estúdio o Valdir Marques de Souza, que é o presidente da AMO Criança, que nós visitamos, inclusive, na reportagem. Valdir, obrigada. Muito obrigado. É uma satisfação estar aqui novamente e conversar com as pessoas que estão nos ouvindo e vendo. E para nós é um prazer no sentido de divulgar o que a AMO tem feito nesse mês. Vários, assim, praticamente passou em todos os postos de saúde divulgando. Porque, como foi dito na reportagem, a grande passo para o sucesso do tratamento é o diagnóstico precoce. Exatamente. Ela disse 70%, cerca de 70% dos casos, se diagnosticados, precocemente, eles podem ser curados. Exatamente. E essa é uma realidade. É, isso é uma realidade. E o que eu coloco sempre assim, quando eu dou uma entrevista, é porque as pessoas que sabem que tem uma menina, uma criança que está com suspeita de câncer, encaminhar para nós. Porque nós temos uma médica que faz, toda semana, tem um dia que ela está dentro da AMO. Sim, uma oncologista já, enfim, especialista na área. Especialista na área e é a única pessoa de Novo Hamburgo que tem esse curso. Bem, esses atendimentos são gratuitos. Exatamente, exatamente. E eu sempre coloco que é importante esse encaminhamento para nós, por quê? Se vão no posto de saúde e o médico que atende ou o posto que atende não encaminha para a AMO, o que eles vão fazer? Vão encaminhar para o posto central. Se encaminham para o posto central, aí tentam consultar uma consulta em Porto Alegre. Às vezes demora meses. Sim, e aí vai piorando ainda a situação do paciente. Vai consultar, o médico solicita exames. Vai demorar mais tempo ainda. E toda criança que vem na AMO, a doutora solicita os exames. E antes de um mês, normalmente, essa criança já começa o seu tratamento. Porque nós temos uma parceria com o Instituto Câncer Infantil, lá do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Sim. Então, a gente encaminha essa criança, antes de um mês, já começou o seu tratamento. Bom, Valdir. E este ano, especialmente a AMO, está fazendo parte dessa campanha nacional, que é de prevenção ao câncer infantil juvenil. Algumas atividades, enfim, nós já estamos aí no final do mês. Vocês trabalham muito nessa questão da prevenção. Algumas atividades específicas estão acontecendo na sede da AMO, enfim, aqui na cidade de Novo Burgo? Na sede, não tem, mas o que a gente, eu acho que é muito importante, é essa, eu entrar em contato com os postos de saúde, para que os chefes, os diretores dos postos de saúde, porque o médico muda muito, troca muito. Então, e nem a maioria dos médicos não são de Novo Burgo. Claro. E aí não sabem da AMO. E aí encaminham para o posto central. Então, a gente está fazendo um trabalho para conscientizar, para drenar, porque tem muito mais. E às vezes, vai crianças para Porto Alegre, para fazer o diagnóstico, o tratamento lá, e depois que começa o tratamento, que descobre que tem AMO. Aí volta para AMO, e aí a gente fica trabalhando com eles. É, o que acontece muitas vezes com o câncer, ele é silencioso. Exatamente, exatamente. Então, o que eu coloco assim, sempre aquela coisa assim, porque quando é feito um diagnóstico precoce do câncer nessas crianças, não é só a criança que fica doente, é a família toda. Toda a família. E vocês também dão esse apoio. Exatamente, esse apoio. Para a família. Esse apoio para as crianças, esse apoio para os irmãos, para a família toda. E para integralizar, para diminuir esse sofrimento. E isso é muito importante. Com certeza. É muito importante isso. Bom, Valdir, também é importante salientar que não só o mês de setembro dourado, que é simplesmente um símbolo da campanha de prevenção. Exatamente. Que a família esteja sempre conectada ao longo e observando seus filhos, não só seus filhos, mas a si mesmo também, da importância de realizar os exames. Exatamente. Isso é uma coisa importante, assim. Quando tem uma suspeita, mesmo que a primeira avaliação não é nada, fica observando. Se o médico disser que tem que voltar de tanto tempo, volta novamente. Porque é importante isso. Porque se não foi diagnosticado por problema técnico ali, vai ser diagnosticado precocemente também. Tá certo. Valdir, eu vou deixar então aqui. Eu tenho os contatos da AMO, né? Para quem está nos assistindo, tiver interesse em conversar, em saber as atividades. Enfim, é o 3582-4800. Vocês também têm o e-mail de lá, né? Que é o amo, arroba, amocriança.com.br. E as atividades seguem ao longo de todo o ano. Agora estão atendendo 50 crianças. Isso, é. E bem, e seus familiares, né? Que tem toda a sequência psicológica. E seus familiares, exatamente. Tá certo. Valdir, muito obrigada por sua participação aqui conosco. E você quer deixar mais alguma... Só para se focar, se pode focar isso. Claro, no setembro dourado, a gente tem aqui o diagnóstico precoce. É um sinal de amor por ti e pelos outros. Essa, então, é a campanha que vocês estão utilizando. Estamos divulgando. Não sei se a gente vai conseguir ver, mas aqui está. Então, se encontrar aí pela cidade, né? Pode ter certeza que é. E passar isso para outras pessoas, para que continuem incentivando, participando. E assim, gente... Tá certo. Muito obrigada, então, novamente. Valdir, uma ótima noite. Então, obrigado pela satisfação de estar aqui novamente e uma relação bacana com você. Bem, a saúde é uma coisa muito séria, né? E aí